Laralarala, laralarala... Lelelá, laralalala... No meu peito vou guardar O segredo de te amar Chega a hora do adeus Adeus, amor, adeus, adeus Caye a noite sobre mim Traz com ela o amigo breu Veja o amor que te perdi Choram os anjos no céu Vê, vê, oh eu quero viver E dê para voltar, e para recordar O amor, o amor, o amor, o nosso amor E a canção que te cantava Ao ouvir a voz do mar Era um sonho que embalava A hora de te deixar Sofrer, não, não quero sofrer Meus sonhos desfolhei E agora adeus direi Adeus, amor, adeus, amor, adeus No meu peito vou guardar O segredo de te amar Chega a hora do adeus Adeus, amor, adeus, adeus Na, 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 na Amém.